A CIDADE NO BRASIL 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 de estudar. Direito claro foi resolvido em sua base mediante um profundo questionamento das teorias que os sustentam. Dê-lo pouco sei, menos, porém, por certo do que dê-lo saborei amanhã. O compromisso que eu assumo me percorrerá a pesquisar e a refletir sobre direitos assumo como do mesmo. Em juramento há um só tempo, clara profissão de fé, da qual jamais se afastou, nem o acadêmico, tampouco o advogado, que ficou incisente na batalha dos voos contra as arbitrariedades confirmadas nos anos herenosos da ditadura militar. Última também desse cataclismo, nem por isso que se afastou, nem assim renovou o ideário ou a esperança do homem. A coisa do escorso do Ministério do Mano, o Ministério do Arte, o Ministério do Marcos, o Ministério do Público, o Ministério do Público, o Ministério do Público, o Ministério do Público, o Ministério do Público no Congresso Federal do homicídio do 아니에요. O domicídio do Romople de Brasil, até o seu tempo procurou duas atras tetrarreno e, por aí, o advogado Marcelo Schurriara. E depois 久 Abrahe o elections e o atenção até os testemunos natural do jogamento do Tribunal Federal. E notable tribunal até o lugar muito maior nouveau 0617 0617 0618 0618 0818 Esta é a época que a senhora saiu da doutrina brinca, conta do meu jornal do trabalho de minhas orais. A doutrina brinca da canção nacional desigualta, conta do horário que ela era uma reserva, que eu venho a ter muito forte, que ela tem logo enganado lindas, porque era um cúmulo da região. Então, principalmente a crime de minhas orais tópicas que têm residentes em que o meu jornal capital de particularmente estava meio c�ada com revividade, a decisão da cúmulo daisation rumo de minhas orais e. que tem o centro da mente. Temos uma aposta com a minha etapa na tela do Revolta do Elegante do Golfo. E eu peguei muito agora abrindo Holy Le Land eu quero um encontro penal. E quero abrir e morrer ao todo o público. E guardar o deputado da mesma pessoa ainda desatada, mas a gente vai dar uma peducação. Cada pessoa, a gente vai fazer uma pedra, e eu espero que você esteja novamente contая a seguridade da canadena, e você percebe uma desgraça nessa. E você tem a minha conta que está sendo um pouco velho para não ler o que você tem, mas é tudo 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 que você tem. E você tem a minha conta que está sendo um pouco velho, mas é tudo que você tem, mas é tudo que você tem. E você tem a minha conta que está sendo um pouco velho, mas é tudo que você tem, mas é tudo que você tem, mas é tudo que você tem. da Assembleia, desde os ativos dos estados liberais, convocam-se ao vinagre de parlamentares de janeiro. Viver de nele, o pavão de governadoras notárias seria um da vida em um encontro corporal, e na venda comércio, o prédio de nele, o ar, o comércio, o espalhamento, em toda a nossa oportunidade, não é, desde as convocações, porque isso aí é uma das faixas-pastas. Caio, no caso, é que o pavão foi de uma decisão de quando que você tem nada, em pará, tem uma mudança de controlado que foi apresentada. E o nome do meu controlado tem que estar com o trabalho, junto da necessidade de executar esses pagamentos. O que é que não é um novo no Supremo Tribunal Federal, ainda o plano, o primeiro semestre, a única caminhão que veio a ter, também, de uma operação, do que o governo, enquanto o dono é de menino, e que foi apresentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na Unidade, que foi de uma operação efetuada na Constituição de Estado do Pará, e que também teve esse pagamento, de uma durabilidade de horas extras, além do subsídio mensal, do que o governo do Supremo Tribunal Federal, e do que o Pará. Então, o assunto volta ao Supremo Tribunal Federal, mas, em decorrência, de uma alteração feita no que o movimento interno vai com a legislativa do Estado, para poder fazer com que esses deputados, recebem-se, além do subsídio mensal, a presença de uma organização, indenisatória, por convocações extranjionárias. O que, assim como é decidido no primeiro financeiro, naquela acalm, que o relator, a ministra Carmen Eusco, e o ministro, e o que o diretor, custando os aspectos do Estado, a autorização, e o governador, e o princípio, governadores, e os conceitos da Constituição Federal, e que, quando, ainda, vai tratar a presença, a presença do pagamento dessa verba indenisatória. Então, não tem um entendimento, provisório, precário ainda, porque o penário está de cota lá, e, aguardando-se, portanto, a banquimboa de atas, terão, no julgamento de moro, que dessas duas alterações de atas, em nome da ministra Carmen, e o ato de ministro Ricardo Van Dócio. E, portanto, com esse dançante de novo, relator Ricardo Van Dócio. Eu entendo, então, que além da pléi-jubilidade jurídica da lei da ação, que está indo a ter nessa presente, o que, na galera, ele existe em clarice, essas tendas, que estão estudando por de nada, essas tendas as mudanças do Estado do Rio, tem que criar apagando os parlamentares, uma doida que a primeira avança é o que mostre a interpretação que é a carta convívida, o impetível que hoje é o horário. O que, de fato, isso fica na tela conhecida dessa última coisa, pelo plenário aperfeiado a pessoa e também, recentemente, pelo que diz o julgamento da DIN, ou da menina que nos vou alemar de, que é o que, esse novo, é o que é do milenco desse cargo inússil, no saco do quadro de vinho hoje, porque, ela está sentindo a meta, e, o Зio tem o primeiro profissional para isso, o saco de fora de pará, não, para, no 30 de novembro de 2002, que permitem, ele permitia, pois, a matéria, depois, de ser atacada nesse acordo de suspensão, de liberação, então, que permitiu o pagamento de, no through, Esta é a indenisatória, então, de provocação das questões ordinárias. A medida de cautelar foi a unanimidade preferida e a corda assinamentada. Constitucional, ação direta de imposto, não é a número personal para a imposto de 2010. Cada noite de passão é indenisatória por provocações coordenadas sobre a imposto de da Constitucional Brasileira, de vida cautelar definida. Ação, por exemplo, por estas razões, é que em base do procedente em Roqueiro, devota no sentimento de gastos emenda de moda cautelar, ação de extender a aplicação do parágrafo de 535, ação de legislação interna é sobre a mesda publicidade de Goiás aprovada pela Regime Péu, no desenvolvimento de Peu e no governo, o Padre Dias, o Estado de Goiás. A data costa de um baralho da propelar, suspensa, a medida de essa bocalá de contato daquilo 547, na legislação interna da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O ar, depois, a pergunta é o nosso propelar para o olho com os outros destaques dentre os edamões que aconteceram na sessão de agosto de 21. Transcrição e Legendas Pedro Negri